Hoje nozinho teremos a chance de nos tornarmos um titã de ataque um titan E também chiquei que no Gildin como é muito conhecido pela galera, tá ligado? Basicamente meus queridos são titãs que cada um tem uns poderes tipo topzic no baile, entendeu? E cada um tem aí uma especificidade Eu tô falando difícil hoje, entendeu? Mas basicamente é porque o negócio é bravo, entendeu? Um é o titã de ataque, outro também é o titã bestial Temos também o titã colossal que é o gigantesco, a titã fêmea E o titã que é o que tem, como é o nome dele? Que tem armadura? É o... Encoraçado? Blindado? Blindado Sei lá, é o blindado, blindado É isso meus queridos Então se preparem porque hoje com o faraó vai se tornar um titã no Minecraft E aí galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo incrível de Minecraft pra vocês Hoje com o faraó vem de novo como se transformar, entendeu? Porque vocês gostam de ver como se transformar nisso e aquilo e isso vai Isso não sei o que tem Então mano, hoje a gente vai se transformar aqui nos titãs de atacar o Titan Vai ser muito insano, muito incrível Esse mod aqui é antiguinho, entendeu? É antigo Mas acredito que muitos de vocês ainda não viram Porque esse mod aqui é pouco explorado Entendeu? Então meus queridos, olha só Primeiramente eu preciso aplicar meio que aquela injeção, tá? Pra quem não tá ligado Tem uma injeçãozinha que você aplica e você vira titã Noa, vira titã Um titã nômade, um nômade Me dá licença aqui Eu sou prodigio do Levi aqui Ih, ele colocou Mas eu também tenho Peraí que eu vou colocar também a capinha Ó, meus queridos Também tem a capinha Olha só a minha capinha aqui, ó Da galera de... Esqueci o nome? Reconhecimento Do reconhecimento, exatamente Mano, pra quem não tá ligado Não sabe o que é atacar o Titan Basicamente, galera É uma série aí, né Que meio que mostra a vida A história aí, né De pessoas que Ficam dentro de uma muralha, né Pelo fato de ter ali Tipo uns titãs ali Pessoas como se fossem pessoas gigantes Que devoram pessoas É bem amedrontador o negócio, tá? Então pra quem quiser dar uma olhada Entender do que eu tô falando Vocês podem assistir Que vocês vão adorar o mod, mano Olha isso daqui, mano A capinha é muito... Sossega aí Sossega aí Vou falar pra você Olha só, meu povo Nozinho agora vai se transformar Em um titã Se transforma aí Pega a seringa Eu tenho a seringa com Então o que vai se transformar Vai ser eu Porque você vai ficar sem ser titã Um, dois, três e... Olha, olha Injeção, injeção Ai, meu Deus Transformei Pega o queimpamento Pega o queimpamento Cadê o reconhecimento Pega ele aqui Transformei titã Vou até tirar a roupa aqui Olha, galera Vira um titã nômade Nossa, ele tá pelado Galera, relaxa O titã não tem nada ali, né Tudo liso Se é que vocês entendem É tudo liso, gente Não tem nada Não vai aparecer nada, não Fiquem tranquilos, tá? Então, mano Olha que massa Eu virei um titã Eu não sei se eu tenho muita força Deixa eu ver se eu tenho Eu não consigo acertar o nozinho Por que eu não acerto o nozinho? Eu acerto tão grande Se não acertar eu Mas se eu virar um titã Você consegue me acertar Tipo, literalmente, entendeu? Ah, mas eu deveria arregaçar Ai, meu querido Você tá achando que é quem Dá licença Por que eu não acerto o no? Eu não tô gostando disso, não Por que ele consegue? Só que o no nem me dá dano direito Porque eu sou muito poderoso Olha o meu tamanho Só que aí, meus queridos Eu falei assim Eu não quero ser um titã normal Vou me tornar uma titã fêmea Piorou Vou voltar normal Vou voltar normal E agora Lembrando Esse não é o Não é o tamanho total dela Tenta de novo Aperta o outro botão Pra se transformar Você vê o tamanho dela real Eu acho que eu Pera aí, então eu vou apertar o C Esse daí, ó Nossa, esse é o verdadeiro tamanho Da titã fêmea Eu fiquei gigantesco, meus queridos Olha isso, mano Que massa Só deixa eu vir aqui tirar essa capa Que essa capa aqui Tá me enchendo o saco Mano, mano Olha essa titã fêmea Eu só queria dar um tapa no nó, mano Por que eu não consigo bater Não tem como, não tem como Você é muito grande Mas o titã lá Ele mata todo mundo, gente Isso aí é errado Porque deveria dar Pra você bater a pessoa, entendeu? Não, também Eu acho que deveria Tipo, quando você chegasse perto de mim Tipo, pisasse, entendeu? Aí, matava Nossa, esse é demais É, mas tipo Eu não tô entendendo Esse negócio aqui Não curti Pera aí, será que eu chegar no Se eu ficar num lugar alto Tipo, literalmente alto Você consegue levar a capa? Não sei É, vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver Porque eu tô achando muito Nesse negócio Eu quero dar um tapão no nó Olha isso, galera Olha isso, mano Nossa, você fica lá embaixo, fi Oxi Você é grande Vai Vai dar um tapa, vai Ela sobe sozinha Não vai Pera aí, tá Chega um pouco mais Volta, volta, volta Nada? Nada Mas você vê que ela te dá o quê? Te dá força, te dá alguma coisa? Porque cada titã dá um poder, né? Ó, essa daqui eu não tô vendo nada Não me dá nenhum efeito Mas eu sei que tipo, eu sou rapidão, tá ligado? Tutu, 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 tutu Mano, eu achei muito forte Ela é da hora E você fica gigantão, né? Vamos lá Então agora, galera Eu vou trocar, tá bom? Eu vou tirar aqui o negócio da titã fêmea E vou usar o do titã É... Qual o nome do... Daquele lá que tem as armaduras? Que aqui tá... Armor Armor Blindado Blindado, meus queridos Cuidado pra não soltar nome aí, viu, Noah? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tutu, 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 tutu Galera, este daqui é o titã blindado, meu povo Pra quem não tá ligado o titã blindado Ele meio que tem uma defesa, tá ligado? Ele tem uma casca Que simplesmente não deixa você conseguir derrotar ele, tá ligado? Mano... Uma temporada, você viu, né, Cole? Pela boa de Deus Ó, o Noah virou um titã O Noah virou um titã peladão ali, ó Não dá, não dá pra ir Não dá pra ir, não dá pra ir agora É, ainda não, ainda não Bracote, seu fraco Não, vira esse titã só que pequeno, pequeno, pequeno Só que a forma dele pequeno, não tão grande, tá ligado? Ah, eu acho que pequeno você consegue... É, porque aquela forma... Essa é a forma de combate, eu acho Tá ligado? Pra lutar Deixa eu ver Bate aí, vai agora Aí Isso, agora você tá dando dano Só que eu acho que não te dano... Nossa, você dá muito dano Só que eu não te dano muito dano Porque você é... Você não dá nem... Você não dá nenhum dano Eita, me xinga Caraca, curti, mano Nossa O Noah, deixa eu ficar pequenininho perto de você Só pra ver como é que fica Vai, deixa eu ver o tamanho do Noah Mano, imagina você tá assim passeando Estou passeando Ah, você vai correndo, entendeu? Vem o bicho Chega aqui com o titã, lá no anime Assim, tipo, todos se mexendo assim Todo mônega É, todo mônega Soco! Sai gritando, sai correndo Mano, curti O titã encoraçado É encoraçado? O nome não é encoraçado É blindado Blindado Ele é da hora demais, mano Ele é um dos que eu acho mais da hora Pra ser específico pra vocês Só que, mano Esse daqui É o titã principal Né? No caso Que o principal da série Utiliza, né? Tá? O negócio é louco Esse aqui É o titã de ataque Meus queridos Ele é muito brabo Volto ele aqui Só pra vocês O titã de ataque Ele é um titã Feito, galera Simplesmente Pra gente ali, né? Peraí, peraí Atacaram Lutaram Diga Peraí, co Vamos testar aqui agora O poder dele Porque eu vou virar um nômade E você vai me atacar Porque eu acho que ele dá muito ataque Vai, vai dar um tapa aí Não, mas naquela forma lá, né? Vou ter que dar diminuída aqui Vamos lá Essa forma serve pra lutar Com o titã Colossalco Se não me engano Então tá Então tá Vamos lá Então tô assim preparado Vai, pow, 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 pow Pow, pow, pow Tô tirando quatro de coração Quatro de coração Nossa, mano Olha isso Você tira um coraçãozinho de mim Ó Matei Caraca, é muito bom Só que eu prefiro ele grandão, velho Porque grandão é o crime, né, gente? Olha só Não, não, o grandão é Olha o tamanhão Olha as vaquinhas perto de mim, meus queridos Olha eu perto da vila, mano Olha isso, velho Muito poder envolvido na parada, velho Eu curti pra caramba Esse titã aqui específico Eu acho ele o mais bala de todos Eu acho mais o ar Aquele é o mais agressivo O mais loucão, tá ligado? É a carona dele, ó Pelo amor de Deus, mano Muito brabo, muito brabo Então, vamos voltar ao normal, né? E agora a gente vai se transformar No titã que controla os outros titãs Que é o titã bestial Noah Esse daqui Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida agora, Noah Eu não sei se é o de ataque Ou o bestial que é o mais bala Mano, o bestial, ele é muito bala, velho Vocês não estão ligados Então, 3, 2, 1 e... Bom, ele é gigantão, meus queridos Acho que ele é maior, hein, Noah? Será? Ele é maior aqui Velho, o titã bestial, velho Ele é conhecido pelo titã, tipo O mais sem coração, tá ligado? Ele faz muita maldade Bate aqui, bate aqui É umas cenas aí que vocês... Ele não é muito pra bater, tá ligado? Ele dá dano? Não, não dá tanto dano, assim, tipo... Tinha que ter... Tinha que ter... Dá pra atacar umas pedras Se é que você me entende, Noah Cala a boca Nossa Nossa senhora, vem cá Tivesse pra atacar umas pedras ali... Olha, olha como é difícil Briga de titã Eita, matando o pilantra! Eu tenho que acertar só a... Só a... A barriga, Kô Acertando a barriga Eu consigo te matar Eu também Toma Ai Eu também Ah Ah, matou Ah, sua trancha Acerta agora, sua trancha Olha o tamanho disso, galera Pelo amor de Deus, hein? Olha o nozinho, mano Então, galera Vamos fazer o seguinte, então Agora eu vou me transformar No titã maior de todos, tá ligado? Que vai ser o titã colossal, mano Pelo amor de Deus Então, 3, 2, 1, e... Meu tchic bugou Olha o meu... Olha o no... O no, como o titã do meu lado É o melhor que tem Calma, calma, calma Agora eu virei ele grandinho Grandinho até que vai, ó Bate na cintura, pelo menos Galera, o titã colossal é o maior titã de todos, tá? Ele é muito forte, galera Muito forte mesmo Se não me engano, tem um ataque dele aí De cidade de fogo Tem um ataque que ele solta vapor Aí, ó Você tá soltando vapor, ó Aí se eu te bato, eu acho que eu tô... Deixa eu ver aqui Nem se eu te bato Eu acho que é o povo que chega perto Eu não sei explicar Olha isso, mano Que massa É, deve ser mesmo Deve ser mesmo o povo que chega perto É muito massa, galera Adorei, mano Adorei Muito bom, muito bom, muito bom Mas... Queria mostrar isso aqui pra vocês, né, meus queridos? Então, pra vocês verem da minha visão No caso, pra visão do Noah O Noah vai se transformar em todos os titãs Só pra gente dar uma olhada De como cada um deles é, tá ligado? Torozinho, você tem tudo aí? Dá pra mim, dá pra mim Dá pra mim Então, tá Então, ó Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho aqui o titã fêmea É... O blindado Temos também o titã de ataque Temos também o bestial E temos aqui o colossal Primeiro Deixa eu pegar a distância E você vira o grandão, tá? O grandão é o C Não é o X, tá? Então, quando eu falo já Você se transforma, fechou? Então, primeiro se transforme Na titã fêmea Só pra gente ver mais ou menos Como é que é a titã fêmea Visto aqui da visão nossa Do Minecraft, tá ligado? Vai Pode ir Pode se transformar, pode ir Olha isso, galera Olha isso, meus queridos A titã fêmea Ela é gigantesca, mano Você chega perto dela aqui, ó E você fica Meu Deus Imagina ela olhando Velho, ela dá medo, hein? Na hora que eu vi ela a primeira vez Ela deu medo do caramba Então, pode voltar ao normal E agora se transforme No titã blindado Só pra gente ver mais ou menos Como é que ele é Só pra galera ter noção O que que tem também aqui, ó Peraí, deixa eu te mostrar um negócio Hum Calma, calma Pronto Blindado? Blindado, vai Blindado Blindadão? Tá bom Blindadão Vira blindado Mais aqui Aqui, couzão, ó Se liga Calma Agora vai Nossa Mas você pegou fogo, né? No anime, eles não pegam fogo, não Nossa Deu raio, mano Que massa, velho Que massa Daqui a pouco passa, relaxa É, não tá passando Na verdade Não tá passando Também é assim Aí, pronto É, não Eles não pegam fogo, não Mano, que da hora, velho Que da hora Tá, então Olha só Olha só o tamanhão dele, galera Nossa Ele passa arregaçando tudo Eu acho que tinha que ter um efeito Pra ele passar destruindo tudo E ele maçar tudo Que tiver na frente Faz o seguinte, nozinho Agora parte aí Pro titã de ataque Bora lá, bora lá, bora lá Erenzinho Erenzinho Sem falar nomes Sem falar nomes Que a galera não gosta A galera vai receber spoiler Olha o Eren Titã de ataque Acabei de falar Não fala nomes E tô falando Eita, mano Olha que massa, velho Que massa Grandão também Isso aí é brabo É brabo delas trevas Agora pode virar o bestial O bestial só pra gente ver Que é o bichão que parece Um gorila King Kong O besta Olha isso, mano Nossa Pelo amor de Deus Isso aí é muito bala, gente Ele é muito, 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 muito bala Pelo amor de Deus E agora Pode se transformar No titã Como eu posso dizer Gigantesco Colossal Se liga nisso aqui Vai 3 3 2 1 Eita Meu Deus do céu Isso daqui É a forma dele grande É a forma dele É o C A forma dele grande Parece que é pequeno Mas não é, Nua É, pra mim parece que é pequena Não, olha isso Olha o tamanho disso Ah, pequena A pequena é essa Não, agora volta e vira grandona de novo Só pra gente ver Vai 1, 2, 3 e Vai Eita Bexiga, mano Olha o tamanho disso Pelo amor de Deus Cai fora Eu teria muito medo É, dá uma tremida na tela É porque é os passos dele, né Só que ele nem corre Que ele não aguenta correr Que é muito pesado Muito grande Galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Tá bom No azim Me devolva aí Só pra eu mostrar pra galera aqui Porque tem mais ou menos Os negócios Tem as imagens deles, né Só pra galera ter uma noção Do que eu tô falando, né Então, mano Aqui Pra vocês só verem aqui Na minha mãozinha aqui do lado Esse aqui É o Titã bestial, né, mano Ele é grandão Assim, todo peludão mesmo E ele é brabo delas trevas Por outro lado Temos aqui O Titã blindado Que ele tem esses negócios aí Que parece como se fossem ossos aí Só que na verdade É como se fosse uma casca, tá ligado Muito brabo essa casca dele Temos também O Titã de ataque Que é esse aí Que vocês estão vendo aqui Do meu lado Segurando na minha mão Muito bala Muito zícaro baile Temos o Titã colossal Que é essa coisa gigantesca aí, ó Que ele parece um carecão Fortão Musculoso E temos aqui também A Titã fêmea Que também é ótima na luta, mano Ele é brabo, viu Ele é brabo Tem que tomar cuidado com o negócio Mas É isso, tá Este vídeo já ficou por aqui Eu espero de verdade Que todos vocês sejam gostaram Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Babatumba Faraó Que agora vai virar Titã Voltará pra tu Bom tamanhozinho, Dudu Valeu, falou E eu Fui